Olá, meus amores! Hoje eu vou falar de uma plantinha que há muito tempo as pessoas vêm pedir nos comentários. Sempre tem alguém que pedir para falar sobre ela. E algumas pessoas perguntam se eu tenho ela no canal. Não, não tenho. Nunca fiz um chá dela. Nunca. Porque eu não tomo. Então, como eu não tomo, eu não ensino para ninguém tomar. Mas eu vou falar hoje por que eu não tomo e também vou falar quais os benefícios que ela tem. Ela tem benefícios. Se não, eu não ia comprar um multinho e pronto. Ela tem benefícios. Mas eu não uso para tomar. Só externo. Mas vou falar para algumas pessoas que podem usar para tomar. Mas você que tem pressão arterial alta, não pode tomar losna de jeito nenhum. Losna, ao contrário de muita gente pensa, ela sobe, ela altera a pressão arterial. Se você tem a pressão arterial alta, se você é hipertenso, não tome losna em dia nenhum. Você pode estar sentindo o que for. Tem muitas outras plantas aqui no canal para outras enfermidades que não sobem a pressão arterial. Só para você pedir que eu faça para você. Losna, não. Losna, quem tem pressão arterial alta, não deve tomar. Por quê? Provoca. Pode provocar. Se a pressão subir demais, o que vai acontecer? Se você tem a pressão 17, 20 e tomar um sumo ou um chá de losna, a pressão pode subir demais. E se você tem um AVC mesmo ou um infarto. Se você também fez uma cirurgia, ou vai fazer uma cirurgia, ou ramo com dente, ou você tem hemofilia, ou você tem problema de hemorragia, não pode tomar losna. Losna é excelente para quem tem trombose e quem não tem pressão alta. Tem trombose, mas que a pressão seja baixa. Aí pode tomar. A baixar a pressão alta e tiver trombose, também não pode tomar. Por quê? É excelente para quem tem trombose. Por quê? Ela ativa a circulação sanguínea, mas só que ela faz subir a pressão arterial. E você que está menstruada, não deve tomar, porque vai aumentar e muito a sua menstruação. Então, se você tem qualquer tipo de hemorragia, se você fez cirurgia, ou ramo com dente, ou está menstruada, também não pode tomar. Se você também está grávida, nem pensar, porque ela é mesmo abortiva. É uma das plantas que se você tomar grávida, com certeza vai perder a sua gravidez. E se você está tentando engravidar, também não deve tomar de jeito nenhum, porque senão você não vai conseguir engravidar. Porque ela aumenta o ciclo menstrual, ela limpa o útero. É ótimo para quem tem cistos, quem tem um monte de coisas. Mas se você não tiver pressão alta, se você não tiver hemofilia, se você não for epilético, porque ela aumenta as convulsões, ela faz delírios. Se a pessoa começa a tomar muitos, tomar dois, três copos no dia, ou xícaras no dia, duas, três semanas, eu vejo muita gente ensinando por aí, vai acontecer o quê? Vai começar a ter alucinações, como eu tivesse usado uma droga. Faz o mesmo efeito de uma droga qualquer famosa aí. Ela dá aquele delírio. A pessoa começa a ter delírios, começa a ter confusões, passa mal e pode entrar em coma e via morte. Então é muito sério. Eu tenho losna em casa, é onde eu chego, planto um pé de losna. Cheguei aqui, tem 15 dias e já plantei o pé de losna. Já fui na feira, já comprei minhas mudinhas. Losna está aqui. Para quem não conhece losna, o seu nome científico é Artemisia Abcinto. Ela é ótima para dar alucinações. Antigos poetas tomavam para ter novas visões, novas alucinações para poder fazer isso. Colocavam no álcool, mas é muito perigoso. Alguns morreram de infarto por causa da losna. Então não devem tomar losna, a não ser pessoas que têm a pressão muito baixa, pessoas que não sofrem no agir, que têm trombose, que não estão grávidas, que não têm confusões, que não têm prepsia, que não é hemofílico. Aí pode tomar losna. Losna é bom para quê? Então, para que tem a losna em casa? Para que eu plantei? Bom, esse terno é excelente para um monte de coisa. Se você corta, acabou de cortar, pega a losna, faz um sub, coloca em cima, cicatriz com dois ou três dias. Se você está com vermes, muito vermes, está dando crise, começa a ler, dando crise de vermes, não tem pressão alta. Não tem nada disso que eu acabei de falar. Você pode fazer o sumo da pessoa, porque rapidinho, elimina os vermes. Bactérias. Se você tem um animalzinho em casa, que está com bicheira, é esse mesmo a palavra, tá? Tanto animalzinho, pode ser vaca, meu pai botava ali nas vacas, os bois, o cavalo. Qualquer animal, vai com bicheira, fazer o sumo, botar em cima, mata a bicheira. Então, ela é muito útil para várias coisas. E se você está sofrendo com má digestão também, ela é ótima, acaba com má digestão na hora, ela faz com o fígado, funciona na hora. Só que se você tiver qualquer problema de pressão, vai alterar também a sua pressão. Então, é só um grupo de pessoas que pode tomar losna. O grupo que não é hipertenso, o grupo que não é hemofínico, que não tem epilepsia, o grupo que não está grávida, e nem quer engravidar, nem que está menstrual. Então, um grupo bem pequeno pode tomar losna. Losna eu uso mesmo no exterior. Então, eu quis trazer esse recadinho. Você pode fazer em chá. Se você quiser fazer em chá para tomar, você que não tem nada disso, você ferve uma xícara com 200, 300 ml de água, coloca a losna da deda, eu tirei aqui umas folhinhas para vir pequenininhas. Não pode ser muito, tá? Se for uma folha grande, é uma só. Se for uma pequenininha, igual essa daqui, até é muito xícara, eu tirei antes de começar a fazer os vídeos. Então, você coloca umas quatro folhinhas, é suficiente. Uma no dia, não precisa mais do que uma no dia. O máximo, duas no dia, se você está com má gestão, se você está sofrendo com qualquer outro tipo de coisa e que queira tomar. Mas você não pode continuar tomando como você toma os outros chás. Losna é o chá de emergência, tá? Está com má gestão, você não tem outra planta que resolve? Porque se você tiver o bolo em casa, é melhor o bolo do que a losna, para má digestão, porque não vai te fazer mal algum, tá? Agora, a losna é só para uma emergência, você não tem bolo em casa, só tem losna em casa. E está passando muito mal, não tem como você tomar um outro tipo de remédio e não sabe o que fazer, não está aguentando. Então, você pode tomar tanto chá, do jeito que eu falei, ou pode tomar um sumo. Pode bater no liquidificador, coar e tomar um sumo, um copo de losna. Mas tomou, não tome mais. O máximo, duas vezes ao dia. E pare. Não continue, não, outro dia, depois. Não continue a semana, não. Porque losna traz vários problemas no corpo se você continuar tomando. É mesmo um chá de emergência. Eu prefiro mais para o exterior, porque se eu estou com má digestão, eu tomo um boldo, tá? Esse boldo aqui, nosso boldo nacional, todo lugar tem. E tem um boldo do Chile que faz o mesmo efeito, traz o mesmo resultado, não sei quanto que é lógico para os naturais que é o boldo do Chile, é esse aqui. Então, muito melhor. Eu não aconselho ninguém tomar losna, só mesmo em uma emergência, tá? Agora, para matar a bicheira, para cicatrizar feridas, para acabar com piolhos, com bactérias, alguma coisa assim no exterior, ela é excelente. Então, para você, como os seus animais, tá bom? Então, está aí a minha dica de hoje para você. É um cuidado, é um alerta, porque eu estou vendo aí na internet pessoas mandando tomar losna três semanas. Não façam isso, não. Tá? Porque se tomar três semanas, pode levar ao coma e à morte. É sério. Por isso eu resolvi trazer esse vídeo para você. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você, escrito o nome losna, porque às vezes eu falo, a pessoa não entende, pergunta que planta é essa, às vezes eu falo, a pessoa não entende. Então, losna, o nome científico é Artemisia absinto, não é Artemisia officinalis. Artemisia officinalis, você pode tomar do jeito que eu explico desse vídeo aqui, ó. É uma bênção. Eu adoro Artemisia officinalis. Essa eu tomo sempre. Agora, Artemisia absinto, não. A absinto é só um caso de emergência. Tá bom? Então, está aí para você. Mas, se você tem problemas de estômago, de má digestão, plante um pé de boldo. Vai ser muito melhor. Tá bom? Está aí, então, a minha dica de hoje para você, meu recadinho. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Daqui a pouco vem o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.